Hoje eu quero foder, foder, foder gostoso Bota, bota na buceta, bota, bota na buceta que ela tá pegando fogo Bota, bota, bota na buceta, bota, bota na buceta que ela tá pegando fogo Tá pegando fogo Bota, bota na buceta, bota, bota na buceta que ela tá pegando fogo Bota, bota, bota na buceta, bota na buceta que ela tá pegando fogo Tá pegando fogo Hoje eu quero foder, foder, foder gostoso Bota, bota na buceta, bota na buceta que ela tá pegando fogo Bota, bota, bota na buceta, bota, bota na buceta que ela tá pegando fogo Tá pegando fogo Toma, 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 vai Toma, 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 vai Bota, bota na buceta, bota, bota na buceta que ela tá pegando fogo Bota, bota, bota na buceta, bota, bota na buceta que ela tá pegando fogo Tá pegando fogo! Esse é o Rick TDA da Fonte do Funk, relíquia do Youtube